E para... O que está acontecendo? Eu não estava com a gente... Fala... Sai galinha... Desce... Desce... Por favor... Sai galinhas... Esse aqui é importante... Meu Deus, tamanho de cabeça meio boa aqui... Meu Deus... Meu Deus... Essa cabeça meio boa vai morrer... Meu Deus... Meu Deus... Para... Para... Meu Deus... Bem feito... Então... Tudo bem... E essas galinhas aqui... Tudo bem bravo... Bem feito... Então... Desce aí... Essa cabeça aqui... Não merece mais... Tardizinha... 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 Não dá para dormir muito... Tardizinha... 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 Quem apoia... Ele está gravando... Tardizinha... Tardizinha... on Indonesian... É... Tardizinha... eu nunca perto do meu dia né aí agora que faço mais uma casa na árvore ele tá louco tá pulando daí acho que ele viu a saída tinha uma ideia eu vou montar um buraco ali para ele poder sair olha o que eu vou fazer toma toma sai sai pronto agora tem uma saída não é saída não isso aqui é água sai o que aconteceu nada de nossa eu saio vem meu deus tá tudo estranho saindo as cavanas agora o boneco boa aqui acho que tá com muita água o outro lado onde tem isso aqui ó o rio olha gente eu esqueci mostrar uma coisa olha a cachoeira que leva lá em cima começa lá em cima vou descer nela agora uhuuu estou subindo olha tem outra cachoeira atrás esse aqui nunca vai terminar porque ele é pertinho do céu tô subindo 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 duas partes chegou então só chegar aqui olha aí e vamos ver essa pista aqui uhuuu 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 olha gente que legal estou descendo essa pista que é legal essa pista que louca tem carro para todo lado e olha só que eu vou fazer um bagunça 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 de novo bagunça os carro estão aí parado porque mas lembrou é isso que tem que pulando os carros então onde o pistola que tá aqui e o glute olha esse vou carregar Sem balas Ele quer morrer aqui Esses peixes querem Lá 3, 2, 1 Atirar Ei, matei o peixe Uhul Eu adoro Que isso Não vou descer aqui não Acho uma caverna Pai do nada Só o que Sai Uhul Calma Ai, não consigo voar Estou voando Por aí 155 balas Tirando por alto Eu carrego Com 100 balas Vou acertar nessa Pessoinha aqui Que está aí voando Acertei Morreu O negocinho caiu lá embaixo Vamos lá pegar agora Agora Peguei Vou acertar nessa Vamos lá E aí Vamos lá